Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo aí pra vocês um vídeo bem informal mesmo, tá? A respeito da conta aí que eu tava, o Inventário Global que eu tava tentando vender Eu vendi pra essa pessoa aqui, eu não sei se é o nome dele mesmo galera, então por isso Eu não vou acusar pelo nome, não vou acusar pela foto, que eu não tenho certeza se essa pessoa mesmo existe, né? Mas enfim, aqui tá toda a conversa com ele, ficou gravada e tal, dos itens que eu tava vendendo Passei aqui a minha conta pra ele tudo certo, ele falou que tinha depositado, realmente o depósito tava lá galera Aqui ó, as 8 e... estão ouvindo uns barulhos de fundo, mas eu não vou cortar galera, que é um vídeo bem informal mesmo Mas é, vamos lá E aqui ó, fiquei das 8 e 13 até as 10 e 35 passando o item pro cara, ou seja, tinha muito item na minha conta Ele agradeceu aqui por ter passado os itens e tal Mas até aqui tudo normal galera, por quê? Porque o dinheiro realmente tava na minha conta Mas ele pensou bem no que ele ia fazer Ele pegou os itens E hoje É a pessoa que fez o depósito, né? Não sei se é parente, não sei se é mulher, não sei se é mãe, não sei o que que é dele Foi a pessoa que fez o depósito pra minha conta Ligou hoje É... ligou hoje no banco Dizendo que fez um depósito errado e queria o dinheiro de volta Bom galera, é... Aí o dinheiro já passou de liberado Da minha conta, né? O dinheiro tava liberado Já passou pra bloqueado O banco entrou em contato comigo É... falando se... Desse depósito e tal, se eu sabia o motivo do depósito E eu falei que sim Que sabia o motivo do depósito Que tinha uma conversa toda gravada Com a pessoa que... Pediu esse depósito pra essa outra pessoa Não vou citar nomes até porque não sei se são os nomes verdadeiros O nome que tá na conta lá é um nome verdadeiro Isso eu sei Tem... lá vai... lá tem tudo Tem CPF Dessa pessoa Tem nome completo Tem tudo É... se persistirem com isso Obviamente eu vou procurar Meus direitos Eu tenho certeza que eu tenho algum direito nisso É... ele não... A pessoa não achou Que ia apenas fazer isso Ia ficar Livre, né? Porque eu não vou deixar ficar livre disso Se persistir com isso Eu vou atrás dos meus direitos E com certeza Eu tenho algum É... peço pra vocês aí Que se um dia vocês pensarem em vender alguma coisa Tome bem... muito cuidado A gente... infelizmente A gente não sabe com quem está lidando, né? Eu não vou passar pra vocês aqui a conversa inteira Até porque... Nem tô com saco de ler o que foi escrito Mas eu vou mostrar pra vocês aí Como tá... como ficou meu inventário global, tá? Não sei se vocês se lembram dele Que eu fiz um vídeo aí anteriormente mostrando Então... Fiquem aí Eu vou mostrar pra vocês como ficou meu inventário global Beleza? Bom, galera Como vocês podem ver Essa aqui é a minha conta principal Meus personagens principais, né? Se vocês forem olhar Lá no vídeo que eu vendo Do inventário global É exatamente dessa conta aqui, tá? Vou mostrar pra vocês Que o inventário como ficou, ó Tudo vazio Passei tudo pra ele Comida, tudo E... mas é isso aí, galera É... só quero que vocês ponham a mão na consciência Se vocês pretenderem um dia Pensarem em fazer algo do tipo Não façam, tá bom? É isso aí E amanhã tem vídeo da... Da série de infestation De ponta a ponta, beleza? Até o próximo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!